É isso ai meus queridos, então qual é a dica para você tocar guitarra no frio? Ah meu caro, hoje é dia de maldade mesmo, o dedinho está congelando meu querido! Meu, a jogada é o seguinte, repetição, repetição, faça aos poucos e a sua mão vai aquecendo, certo? Então realmente tocar guitarra no frio não é nada fácil, eu quando começo a improvisar e ainda a mão está travada, eu fico só aqui na penta, só dando aquela curtida, veja lá, fazendo um groove até entrando no clima e a mão ir aquecendo. Certo? Isso ai é uma das dicas, tocar as coisas que você acha mais simples e depois você vai fazendo uma repetição, digamos, vamos pegar aqui ó, 5, 8 e a 10, já uma abertura diferenciada, vou fazer só ligado. E aqui eu faço várias e várias vezes isso ai, agora a corda número 1, agora intercalando as duas, certo? Certo? O groove sempre dá aquela aquecida, whiskyzinho do lado, não faz mal a ninguém também meu garoto. Se você é muito novinho, se você não bebe, vai lá, na maldade, pega teu chocolate quente, com bastante leite, certo meu garoto, assim você já pode se aquecer também. Agora se você já passou de uma idade legal, pega aquele whiskyzinho, dá aquele tapinha, também fica melhor ainda, as frases parece que ficam bem mais interessantes. Certo meu garoto, agora se você, se você é foda pra caralho, é leite com manga, certo meu garoto? Fala assim, hoje eu vou me acabar, é leite com manga. Depois que você já tomou teu Shuram Lex, ai vem a hora da maldade, certo? 5, 8, 10. Na cordinha de baixo, vamos trabalhar com 5, 7 e 9. 9 não né? Vamos continuar no 10. Essa 9 aqui não me bateu muito bem. Vamos para a cordinha número 2, tocando também 5, 8 e 10. Então aqui na corda número 6 ficou 5, 8 e 10. Na cordinha número 4 ficou 5, 7 e 10. E na corda número 2 ficou 5, 8 e 10. Aí a mãozinha já vai começar a esquentar. Vamos fazer o mesmo procedimento na corda número 1. Aqui a sua pentatônica ficou mais marota. Vamos pegar aqui e utilizar 8, 10 e vamos mandar aqui... É, 12 fica bom. Caso você queira você já tem as suas oitavas aqui ó, 12, 10, 8, 12, 10, 8. Seria as notas Mi, a nota Ré, a nota Dó, a nota Si, a nota Lá e a nota Sol e vamos até a corda 6. Na maldade total. Certo? Então a sua pentatônica já está criando aquele fraseado maroto. Ou seja à paz, não! Vamos lá? Certo? Vamos deixar mais maroto ainda vamos fazer essa mesma tradition. Legal, vamos fazer essa evolução e vamos tocar aqui ó, 12, 15, 17, na corda número 3, 12, 14, 17, na corda número 5, 12, 15, 17, na maldade também, um salto de corda. Aquilo que está na pentatônica né, do lá menor, aí você também pega uma jaqueta que você ganhou da namorada, da esposa, parece a jaqueta do Jackson 5 meu garoto, aí você fica quentinho, a mão já aqueceu, certo? Muita coisa legal também é palhetada, aqui ó, 12, 13, 15, e o 12 na corda número 1, seria a nota Si, Dó, Ré, Mi. Aqui nas palminhas, você vem aqui ó, pá, pá, pá. Não, mas aí você tem que bater palma, certo? Vamos lá, nós estamos aqui no embalo gostoso. Eu quero você batendo palma, assistindo esse vídeo. Quero que as pessoas pensem que você está louco, certo? Então na frente do vídeo aqui comigo, pá, 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 pá. E na batida aqui ó, eu vou mandar a notinha Mi, beleza? Ó, lá comigo, bate palma garoto, bate palma aí. 1, 2, 3, agora sim, vai batendo. É isso aí, eu quero você feliz assistindo esse vídeo, batendo palminha, certo? Agora vamos para mais uma evolução aqui ó, 8, 10, 12, e vamos bater palminha aqui nesse Dó, maroto, certo? Então é, certo? Batendo palminha comigo, pá, 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 pá. Não esqueci de não estar batendo a palminha. Vamos nessa aí, bate palminha. Vá lá, 1, 2, 3, lá. Da palminha. É isso aí, meu querido, assim você começa já a aquecer. Pega lá o leite com manga, pescal, os vodkas, né? Nesse frio faz muito bem, certo? Então vamos ao exemplo, desde o início, colocando toda a brincadeira que a mão já fica mais forte. Olha lá, palminha. A palminha. Olha lá, palminha. Tchau, tchau. É isso aí, Gustavo Guerra and Awards Techniques, esse foi um vídeo Play Stop, certo? Sem edição, sem nada, porque é dia de maldade, então é isso aí, já que é Play Stop, é a hora do stop, beijo no coração de todos vocês, Jorge, o Facão, sai da sala.